Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje vai ser um tour pela loja da Marisa Minha gente, os provadores das lojas do shopping ainda estão fechados Então eu estou gravando os tours para mostrar para vocês as novidades Hoje tem muita novidade na loja da Marisa É mais coleção assim, outono e inverno que eu vou mostrar para vocês Mas antes de começar, já compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga que gosta da loja da Marisa Ai gente, eu adoro! Eu sempre consigo fazer alguns achados na loja E também já deixa o seu like nesse vídeo, corram para me seguir no Instagram No Instagram eu sempre posto conteúdos todos os dias, gente De domingo a domingo eu posto stories Também posto vídeos lá no feed, fotos Então corram para me seguir lá no Instagram Vou começar com esses dois looks aqui, né? Duas propostas, uma com vestido, outra com saia As estampas, né minha gente, da saia e do vestido são bem parecidas Mas não são iguais Eles têm esse fundo aí bem escuro Esse vestido tá lindo, ombro a ombro, comprimento midi A saia, né? É uma saia também mais arrumadinha Que ela é... comprimento midi também, né? As duas composições estão com sandálias E a blusa aqui, minha gente, da... que tá na saia, né? Ela tem todo um bordado E a saia, ela tem essa camada, né minha gente? Gostei bastante dessas peças Mostrar aqui pra vocês o valor do vestido Olha só a estampa do vestido mais perto E o valor dele em R$99,95 Deixa eu procurar aqui pra ver se eu acho as outras peças Pra mostrar pra vocês Achei aqui a blusa, gente Ela é toda bordada aqui, tá vendo? E o bordado tem um certo brilho Gostei bastante desse detalhe O valor R$29,90 Tem essa amarração mais aqui embaixo É... tem esse decote em V também Bem bacana Essa outra blusa aqui, ó Olha só que peça bacana também R$49,90 É uma blusa, o material dela é uma viscose Tem esse torcido aqui na frente E atrás ela não vai ter nada demais É uma estampa assim mais clara, né? Essas cores aqui mais claras Gostei bastante também É... deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Essa jaqueta Olha só que jaqueta bonita Ela é um pouco diferente A lavagem dela é essa lavagem mais escura, né? E as mangas dela, gente Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Que a manga dela vai ficar um pouco com volume Tipo a manga bufante, sabe? Gostei bastante dessa ideia Deixou a peça um pouco mais diferente, sabe? Eu gosto disso De peças mais diferentes De peças assim mais estilosas O valor dessa R$119,95 Atrás ela é assim, ó Não tem nenhum detalhe Mas eu gostei bastante Vou pegar uma blusa aqui Pra poder compartilhar com vocês Eu adoro essa modelagem de blusa aqui Porque é uma blusa básica Derrubei aqui no chão Mas enfim É uma blusa básica, né? Pra gente ter aí no outono e inverno É maravilhoso Porque combina com tudo O valor dessa R$59,95 A malha dela é uma malha canelada Ela tem essas taxas aqui Tá vendo? Na manga Ai, gente Gostei desse detalhe Ela também tem a gola alta Bem interessante Gostei bastante dessa peça Dá pra fazer looks mais arrumados também, né? Jogar uma terceira peça por cima Fica mara Essa calça aqui Eu achei ela lindíssima, gente A lavagem dela tá perfeita O valor dela é R$99,95 Olha só que calça bonita É uma calça de cintura alta Ela fica bem certinha no corpo E nas pernas ela fica um pouco mais folgada, sabe? Olha só que diferente aqui a barra dela E atrás ela vai ter esses dois bolsos Amei essa peça Vamos agora pra esse vestido aqui Que é um vestido assim rosa, né? A cor dele tem essa cor bem tensa Ele tem essa manga que fica um pouco franzida Que dá um pouco de volume também Tem decote quadrado O valor dele R$59,95 O valor da calça, né? R$99,95 Deixa eu mostrar pra vocês aqui, minha gente Esse outro vestido Esse daqui é um vestido mais diferente Um pouco mais estiloso, tá vendo? Vou tentar mostrar o detalhe dele aqui Que ele tem essa abertura E já tem essa amarração aqui, ó Bem interessante Diferente, né? A malha dele é uma malha canelada Tem essa manga curta aí E o comprimento dele também Esse comprimento mais curto O valor dele R$39,90 Olha só, gente Dei uma focada aqui R$39,90 Vamos agora pra essa blusa aqui, né? É uma t-shirt Nessa cor rosa Com essa estampa aqui na frente Rosa com branco, né? Atrás ela é toda rosa Uma blusa assim mais básica, né? O valor dessa daqui, minha gente R$49,99 Manga curta Bem bacana essa peça Essa outra aqui já é uma blusa, né? Toda preta Malha canelada Ela tem gola alta A manga dela é a manga mais curta Eu acredito que ela fique bem certinha no corpo, tá, minha gente? O valor dessa é R$39,90 Gostei mais dessa do que da anterior Vamos agora pra essa outra aqui Que eu também achei linda Essa daqui já é de tricô Toda listrada, né? As cores dela estão lindas O rosa, né? Com preto O valor dessa é R$59,95 Atrás ela é assim Ai, uma peça mais arrumadinha essa daqui Gostei bastante dela Esse rosê, né? Tá bem lindo Vamos agora pra mais blusinhas aqui Essa daqui é a modelagem Essa é a modelagem de camisa, tá vendo? Essa cor verde tá linda, né, minha gente? Tem essa amarração aqui embaixo O valor dessa é R$69,95 Vai ter, gente Essa outra aqui Que é a mesma modelagem Só vai mudar a cor, tá? Essa daqui já é de modelagem diferente Tá vendo? Ela é toda Tem essa estampa aqui, né? Fundo azul Com essa estampa